O que é? Como é que dá, moço? Tô me perguntando aí Eu tô me perguntando aí Eu tô me lembro, bora lá junto então pra nós não cair aqui Pra nós se perder Rapaz, a cachaça do cão é essa tua aí, macho Tô me perguntando O que é que vai te relaxar me desce, então cara Você é a mesma coisa que você tem, irmão Eu sei disso Tu vai pra onde mesmo? Aqui, minha casa aqui, rapaz Não, essa casa aí é minha Essa casa aqui? Essa casa aqui é minha, velho Se tu é doido, ele tá querendo me roubar Com prazer, muito obrigado aí Essa casa aí é minha Essa casa aí é minha Essa casa aqui? Essa casa aqui é minha, rapaz Tá vendo? Essa casa rosa aqui? Rapaz, não cai de confusão, não Essa casa aqui rosa aqui é minha, rapaz Essa casa é minha, macho Tá vendo essa porta aqui? Eu pintei essa semana aqui a casa Essa casa aqui mesmo? Não, essa aqui é minha Essa aqui? Essa aqui é minha, velho Essa casa aqui? Eu vou bater aqui Não bata não, que essa casa aí é minha Eu vou bater aqui na minha casa Você tá querendo me roubar Essa casa aqui é minha, velho Não bata não, que essa casa aqui é minha Essa casa aqui é minha Essa casa aqui é minha, rapaz Tu é doido, bata, eu vou bater Bate, hein Olha o cara Olha o cara da nossa senhora Bonito, né? Você não tem vergonha, não? Pai e filho brigando na porta da rua, beba uma hora dessa? Pai Pai e filho brigando na porta da rua Pai e filho brigando na porta da rua Estão fechando